Então como é feita a demarcação das estacas? O pessoal da parte civil, então, eles vão esticar as linhas, vão demarcar os locais das estacas com piquetes, né? E assim vão estar fazendo as perfurações para as estacas ali, conforme essas medidas. E essas medidas, pessoal, o próprio fornecedor vai passar para vocês. Porque são medidas de eixo ali que vocês precisam necessariamente seguir para vocês estarem fazendo uma estrutura aí que depois não dá problema. Porque, por exemplo, se uma dessas estacas fica um pouquinho fora do lugar ali, a outra também, aí depois a estrutura não encaixa tudo no local. Então é importante seguir certinho o datasheet ali do fornecedor. O datasheet é um manual, né? Então está seguindo esse datasheet ali do fornecedor. Então seguindo esse datasheet, fizemos ali o alinhamento, perfuramos as estacas. Então, nas estacas, nós perfuramos ela fazendo, aqui até no datasheet mostra uma profundidade de estaca, só que nós perfuramos ela um pouco mais estreita e mais profunda, mantendo a mesma quantidade de concreto e também a mesma área de estaca ali, para a gente estar fazendo essa perfuração adequada conforme o fornecedor, porém adaptada para o que tínhamos no local.